É demais agradecer a cada um que liga e pede essa música Que em pouquíssimo tempo se transformou na música mais executada do Brasil Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra fichar, Karim Que você não vai voltar pra mim Volto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem ser o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Me chamas por você Por você Por você Passa passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar Só vocês querem ouvir No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Mas que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Que linda Me chamas por você Por você Mas que uma vontade Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde em chamas Por você Por você Por você Por você Por você Eta amor tão inocente Eta amor inconsequente Esse amor que mata a gente Eta amor que não aprende Meu amor não se arrepende Meu amor não se defende Eta amor que vai com tudo Esse amor que abala o mundo Eta amor que vai na alma Eta amor que não se acalma Eu canto pro amor A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira Em plena desilusão Das coisas do amor Meu peito é um aprendiz Faço que meu coração Eu canto pro amor A minha paixão A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira Em plena desilusão Eu canto pro amor Eu canto pro amor Muito amor Muito amor no ar Eta amor Eta amor que vai com tudo Eta amor que vai com tudo Esse amor que amala o mundo Eta amor que vai na alma Eta amor que não se acalma Eu canto pro amor Eu canto pro amor A minha paixão A minha paixão Me deixa na mira Às vezes me atira Em plena desilusão As coisas do amor Meu peito é um aprendiz Faço que meu coração Me diz Olha o coral Oh 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 Eta amor tão inocente Eta amor inconsequente Eta amor inconsequente Eu não quero nem saber De chupar um popocá O importante é ter você Pois ao meu lado é o seu lugar E daí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lance eu e você Sempre vai dar o que falar Só porque eu vou pra noite Chego em casa com o sol Sou presença no pagode Não largo meu futebol Jamais Quem me vê me vencendo E vai ser sempre assim Olha eu já tô preparado Pro que pode acontecer Quando a inveja é pesado Trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que a medida é esperado Pedido calado Aceita a paixão Quando a inveja é pesado Trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que a medida é esperado Pedido calado Aceita a paixão Transcontinental Eu não quero nem saber Deixa o povo confortar O importante é ter você Pois ao meu lado é o seu lugar E daí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lance eu e você Sempre vai dar o que falar Só porque eu vou pra noite Chego em casa com o som Surpresinha só no pagode Não largo meu futebol Jamais Quem me vê me vencendo E vai ser sempre assim Olha eu já tô preparado Pro que pode acontecer Quando a inveja é pesado Trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que a medida é esperado Pedido calado Eu já tô preparado Pro que pode acontecer Quando a inveja é pesado Trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que a medida é esperado Pedido calado Aceita a paixão Você que tá em casa Você que tá aqui Que é pagodeiro Dá um grito que eu quero ver Estamos em casa Estamos em casa Alô pagodeiros Abre o peito e canta comigo Lalaia 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 Quero ouvir Lalaia 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 Uma saída Mas como eu lutei A mágoa sofrida Em planos da vida Paixão recolhida Porém Coindo na missão A voz da razão O campo que vindo ao sofrer Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balagandas Repique o bandeiro Cavaco e viola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balagandas Repique o bandeiro Cavaco e viola Todo mundo na palma da mão Lalaia 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 Oh, quantas, quantas mal dormidas Em caralho eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei A mágoa sofrida Retratos da vida Paixão escolhida Porém Coindo na missão A voz da razão Rogerinho Mauro Júnior Reveração Tamo junto Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balagandas Repique o bandeiro Cavaco e viola A tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balagandas Repique o bandeiro Cavaco e viola De novo Palma da mão Palma da mão Palma da mão Transcontinental 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 Não fala não, não fala não Tem essa aqui Vamos lá Lalaia 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 Vila pela internet, vambora Aí, aí Amor Não faz assim comigo, não Amém, amor Amor, 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 amor Voltei pra te pedir perdão Eu vacilei, 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 vacilei Quantas vezes se você chorar Também chorei, 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 chorei Agora resolvi voltar Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos lá E dessa vez é pra ficar Assim, assim E dessa vez é pra ficar Lalalalaiá, lalalaiá Lalalalaiá, que delícia Lalalalaiá, que delícia Lalalalaiá, que delícia Lalalalaiá, que delícia Lalalalaiá, aí sim, aí sim Amor, 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 amor Não faz assim comigo, não Amém, amor Amor, 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 amor Voltei pra te pedir perdão Eu vacilei, 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 vacilei Quantas vezes eu fiz você chorar Chorar não Também chorei Chorei, 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 chorei Agora resolvi voltar Uma passada, uma passada diferente E dessa vez É pra Ficar Quero vir, quero vir, quero vir E dessa vez É pra Que delícia E dessa vez E dessa vez É pra Ficar Renatinha, vamos junto, quero ver E dessa vez É pra Ficar Agora daquele jeito que era assim E dessa vez É pra Ficar Palma da mão Todo mundo E você que tá em casa Abra a janela Que atrapalha o seu vizinho assim Quero ver U, u, u é pericão Uh, u é pericão Será que você vai acreditar, será no que vieram te falar, será que eu não vou poder nem mesmo me explicar Pra te contar qual a real de tudo que eu ouro, então... Você é gênio, meu velho! Eu sei que não sou santo, mas não é o que parece ser, mas não se deixe levar nosso amor ao animais Mas o quanto mais a gente briga, você fica mais bonita, e eu desejo mais você, e não dá pra entender Vai, me diz que vai, mas você fica aí no final, depois da brilha, o amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga, você fica mais bonita, e eu desejo mais você, e não dá pra entender Vai, me diz que vai, mas você fica aí no final, depois da brilha, o amor tem muito mais prazer Será que você vai acreditar, será que eu não vou poder nem mesmo me explicar Pra te contar qual a real de tudo que eu ouro, então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo, mas não é o que parece ser, mas não se deixe levar nosso amor ao animais, mais, mais, mais Mas o quanto mais a gente briga, você fica mais bonita, e eu desejo mais você, e não dá pra entender Vai, me diz que vai, mas você fica aí no final, depois da brilha, o amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga, você fica mais bonita, e eu desejo mais você, e não dá pra entender Vai, me diz que vai, mas você fica aí no final, depois da brilha, o amor tem muito mais prazer Eu me apaixonei tão de repente, feito um menino inocente, senti queimar meu coração Quando o cupido flecha a gente, tudo é tão claro e renosente Sentindo o céu em nossas mãos Cadê o bichinho? Quando a paixão é verdadeira Tudo que era brincadeira Deixa de ser e dançar A felicidade A felicidade é que nos guia Eu agradeço a Deus no dia Em que peguei na tua mão E é só você Quem faz meu sol nascer Clareia o meu viver Minha razão E é bom demais Se entregar Se entregar assim E ver que não tem fim E é só você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Isso é transcontinental E é só você E é só você Quem faz meu sol nascer Clareia o meu viver Minha razão E é bom demais Se entregar E é bom demais Se entregar assim E ver que não tem fim Essa união Quando eu vejo você Quando eu vejo você A minha boca seca A mão congela O sangue febe De onde vem tanto poder E quando você me vê Teu sorriso brilha Todo mundo a me deseja Como eu desejo você E quando eu vejo você A minha voz em vagamente voa Sonho mil loucuras Pra te sair de se fazer E quando você me vê O pouco não me avança O crime esquenta O nosso dialeto é pra quem sabe entender A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos é Quem faz o coração falar Tudo rola sem um toque Sem trocar uma palavra É telepatia É paixão desempenhada Simbora! Quando eu vejo você A minha boca seca A mão congela O sangue febe De onde vem tanto poder E quando você me vê Teu sorriso brilha Todo mundo a me deseja Como eu desejo você E quando eu vejo você A minha voz vagamente voa Sonho mil louco Não é só te sair de se fazer E quando você me vê O pouco não me avança O crime esquenta O nosso dialeto é pra quem sabe entender A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar Bem, bem A linguagem dos olhos Eu vou oferecer essa música O Dexter Oitavo Anjo Meu parceiro A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar Tudo rola sem um toque Sem trocar uma palavra É telepatia É paixão desenfreada Ê, bem, bem A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar Quem faz o coração falar Nós estamos em casa Estamos na Transcontinental Semana Maluca 2014 Quem gostou dá um gritão Cuidado cupido Eu colo o perigo Tenho muito medo De me apaixonar Já sofri o bastante Você como antes Vem sempre a pronta Sem medo de errar Sou eu que perco o sono Sou eu que luto com o amor Você não dá trégua Pro meu coração Você só quer que eu ame Não quero nem que eu reclame Me deixar sozinho E na contramão Por favor cupido Responda essa minha oração Eu sei que o amor sofre Das mães que choram Pedindo um adeus Sempre um amor fiel Estou à procura De um amor sua cura Se eu encontrar Conhecerás o céu Assuma a clara metade Alguém que cure essa dor E que te preencha Por dentro o vazio Um abraço Um beijo sincero Um ombro com o olho Eu espero Que encontre alguém Que te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou apostar Vou apostar Vou sair vencedor Encontre alguém Meu culpido amigo Que seja a metade Do que é que restou Não perca Nunca esperança No amor Eu juro Fechar Que te traga calor Te dar vontade De amar outra vez Sem medo de errar Como antes se fez Cuidado cupido Eu corro perigo Tenho muito medo De me apaixonar Já sofri o bastante Você como antes Vem sempre a ponta Sem medo de errar Sou eu que perco o sono Sou eu que luto com o amor Você não dá trégua pro meu coração Você só quer que eu ame Não quero bem Que eu reclame Me deixar sozinho E na contramão Por favor cupido Responda essa minha oração Eu sei como sofre Das nós que choram Pedindo adeus Sempre um amor fiel Estou à procura De um amor Sua cura Se eu encontrar Conhecerás o céu A sua clara metade Alguém que cure essa dor E que te preencha Por dentro O vazio Um abraço Um beijo sincero Um ombro ao qual eu espero Que encontre alguém Que te faça feliz Vou confiar no poder Do amor Vou apostar Vou sair vencedor Encontre que alguém Me ocupe do amigo Que seja a metade Do que aqui estou Não perca Nunca esperança No amor Eu juro flecha Quem te traga calor Te dá vontade De amar outra vez Sem medo De errar Como ontem se fez Não perca Nunca esperança No amor Vou apostar Vou sair vencedor Encontre que alguém Me ocupe do amigo Que seja a metade Do que aqui estou Não perca Nunca esperança No amor Eu juro flecha Que te traga calor Te dá vontade De amar outra vez Sem medo de errar Como antes se fez Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo É hoje que o bicho Vai pegar Lá 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 Tudo de novo Tô legal Tô sem pressa Com o tempo Pra gente zoar Tá comigo E não tem panique Já conheço Meu povo Eita povo Vai gostar de namorar Toda vez que tá perto Que é É dar beijo na boca Vou te dar um remédio Pra matar Essa vontade louca Toda vez que tá perto Que é Cada beijo na boca Vou te dar um remédio Pra matar Essa vontade louca É uma dose De olhora Se você tá querendo Vai tomar agora Pode chegar É uma dose De olhora Se você tá querendo Calma com a mão Calma com a mão Tô balatinado com você Lê 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 É hoje que o bicho vai pegar Lá 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 Acorda que o touro vai comer Lê 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 Lá 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 Bora sacudir Tô balatinado com você Lê 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 É hoje que o bicho vai pegar Esquerdo 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 Lá 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 É isso aí Tô na área Outra vez tá rolando tudo de novo Tô legal Tô sem pressa com tempo Pra gente zoar Tá comigo e não tem mais ninguém Já com meu povo aqui ó Ó meu povo aqui ó Eita pulpo Pra gostar de namorar Toda vez que tá perto quer É da beijo na boca Vou te dar um remédio pra matar essa vontade louca Toda vez que tá perto quer É da beijo na boca Vou te dar um remédio pra matar essa vontade louca Que tá querendo vai tomar Lá 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 Lê Lê Lá Lê 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 Bem mais Essa noite eu sonhei com você Eita sonho bom E queria bem mais que sonhar É Acredito que já percebeu A amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Uma dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou De janeiro a janeiro Se te via como uma amiga Olha o beijo aí Olha o beijo Ô dona do meu amor Eu vim Eu tô confuso no que vou fazer Querendo amor Querendo amor Mas cheia de vontade de me declarar Te querendo amor Te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor Te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhar Essa noite eu sonhei Andei Andei, andei, andei Nem no toque da viola Nem no toque da viola Me fez esquecer você Mas será Será Baianinha linda Que relembra ainda Aquele dia de verão Você que ficou encantada Por Copacabana Vem mantendo acesa a chama Que incendeia essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me amara o coração Vou pra festa da Ribeira Com paneira e violão Vou tocar a noite inteira Vou tocar pra você essa canção Vem! Bota comigo por Rio Baiana Vem! Vem! Vem pra terra do Sul Vem! 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 Coração! Vamos сказать! Let, 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 let – do o 랄 – Vem! Pois é Foi ruim a peça, mas pensei depressa Com uma só noção para a depressão fui ao violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem Do meu coração não foi mal e não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim Se não fosse o pandeiro dançar E o tamborim pra ajudar a marcar É o tamborim pra ajudar a marcar Logo eu, com meu sorriso aberto E o paraíso perto Pra vida melhorar Balando desse tipo que balança, mas não cai De qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alta astral Pra nivelar a vida em alta astral Pra nivelar a vida em alta astral Palma da mão, cima! Alá, 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 alá Quem quiser sambar, pode sambar Agora Pode, pode Pode sim, quem manda aqui sou eu Pode sambar Pode sambar Vamos Tô doido de batidão, cheiro a mulher Não consigo dormir direito de estar Tô precisando de um jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem um jeito que eu querer Te dar um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo que é gostoso Entre beijos e carinho Nós dois vamos nos amar Mesmo tentador de pé Você vai ser minha mulher Vem, 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 vem Ai, ai, aima do papai Ai, ai, aima do papai Ai, ai, aima do papai Aima do papai Renatinha Ai, 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 mentions Ai, ai, mouse papai, ai, 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 isso Já que tá gostoso, deixa a mamãe Só um de quino Se muscleiza, deixa a mamãe Já que tá gostoso, deixa a mamãe Você que tá em casa, arrasta o sofá e pode sambar, vai! Ai, ai, oan do papai, vai! Mulherada que dança essa que o corpo fica todo mole Se joga, é uma dança nova que bolo, 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 bolo Eu quero ver, eu quero ver As lourinhas, as moreninhas, as mulatinhas As pretinhas, magrinhas, gordinhas Gostocinha Mulherada que dança é essa Que o povo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o povo fica todo mole Sim, mamãe, é uma dança nova Que boli, 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 boli É uma dança nova que boli Se joga, se joga, se joga Boli, 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 boli Solta o corpinho Boli, 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 boli Que bonitinho Boli, 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 boli Atenção, atenção Todo mundo até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Amigo do Boré Eu adoro 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 É hoje que ela chora É hoje que ela chora Tá na seca, tá na febre, tá no cio, tá na hora Tá na hora Tá na hora Olha o jeito dessa moça Essa menina é toda pura Toda pura Toda pura Ela tá criando a chave pra abrir a fechadura A fechadura A fechadura Ela já tá decidindo E dessa vez ninguém segura Ninguém segura Ninguém segura Tá subindo nas paredes Quase a beira da loucura Tá na pura Tá na pura Ela tem um fogareiro Bem abaixo da cintura Tá na pura Todo mundo tá sabendo Que essa fruta tá madona Tá madona Tá madona Quem será o candidato Pra legal criatura Tá criatura Mas é que o tempo Só nenhum desejo Tá nenhum sal Vinha pra desabrochar A cadinha marca a hora Não há fome que do coração Que quando chega a hora Na hora não dá A dona tem bem cuidada Recatada É com botada E atrás da calmaria Eu tenho furacão Mas é que sempre dá uma zebra Pra um homem De outro formada Quando essa donzela Vai ficar na mão Será que vai? Ou vai ficar nesse vai? Ou vai ficar nesse cai Ou não cai Será que vai? Será agora? Fica nesse vai Ou não cai Será que vai? Ou vai ficar nesse vai Ou não cai Será que hoje ela Chora? Ai meu Deus Será que vai? Ou vai ficar nesse vai? Ou vai ficar nesse cai? Ou não cai Será que hoje ela Chora? Quero ver você Abolando no pagode Toda produzida de topinho Com decote Saia rodadinha Rebolando até o chão Salto para da forma Que tremendo o avião Que pousou no meu pagode Me levou até a lua Sonhei com você Essa noite toda No homem chamando de amor Homem chamando de paixão Cada você sabe Balançar meu coração É no pagode É no pagode É no pagode Vambora gente É no pagode Eu me amarrei No seu ditinho Deixando a andar Meio transligado Meio sorrindo No olhar E nessa boca Fica assim Ainda à vontade Mas eu tô na minha E não posso dançar O sinistro está Deixando o ir Na pista tem radar Não posso correr Só andando devagar E devagar A gente chega onde A gente quer chegar Eu vou no sapatinho Pro poder te conquistar É no pagode É no pagode Alô pipolho O meu parceiro É no pagode Eu pedo ver você Ia falando no pagode Toda produzida De tapinha Com o negócio A minha rodadinha É bom Não é velho Chão Só do padrão Mas eu venho Do avião Vou só no meu pagode Me levou até a lua Sonhei com você Essa noite toda No homem chamando De amor De pericão Cada você sabe Balançar meu coração É no pagode 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 Sucesso pede moleque Alô, Edselso, meu parceiro Mais que amigo quero ser Uma noite de prazer me faz Querer ser bem mais que amigo Quero ser você Traz um brilho inexplicável Ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser Alma da emoção Pra ser minha razão Vem ser Minha eterna dimensão Meu céu, minha paixão Vem ver Que meu coração É seu que Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quem ama o grupo pichote como eu Dá um grito aí, dá um grito aí Vem! O fogo que queima em mim Acende a paixão em você E jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque não são bons nem vorais Se eu quero você pede mais E o fogo não chega ao fim Tua boca me dá um calor Aí não respondo por mim Ou sou você sem bundo Te chama e nasce em mim E agora não dá pra apagar Meu corpo já incidiu No fogo do nosso amor Porque nosso amor não é no Você é calor, é cara E é só não falar em calor, hein Falar em calor, hein Acende meu corpo e teu fogo Nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Alô, alô, alô Nosso amor não é no Você é calor, né Ai, meu Deus Essa loucura não para Eu gosto assim Não para, não para, não para Se tem meu corpo e teu fogo Nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Quem gosta do jeito, moleque, aí Vamos lá, vamos lá Vem tentar te dizer Que foi bom É você É paixão Pode ver Entre quem Vem tentar Vem tentar Vem tentar Gostei A felicidade me encontrou E veio me dizer que é vocês O meu grande amor O meu bem querer Anote a nossa cama, nosso lar Que derecha Na madrugada Na madrugada a lua Vem pra ver Se a gente notar Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar De acordo com você Simbora Vem tentar Te dizer que foi bom Sem querer Sem querer Bati na palma da mão Alô, revelação Vamos lá Alô, Tia Guerra Lê, 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 lê A contra a mão do amor Vamos pro alto Vamos pro alto Vamos embora Vamos embora Se você exalta a mania Você sabe do que eu tô falando Lê, 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 lê Eu tô pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Agora Eu quero ser feliz É você o meu lugar Não tem outra diretriz É melhor você parar Agora Eu quero ser feliz É você o meu lugar Eu não tenho outra diretriz Vem pro alto Vem pro alto Vem pro alto Transcontinental É isso aí Só vocês eu quero ouvir Vamos lá Acorda o bichinho pra ele cantar também Eita, beleza, quer Lê, 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 lê Transcontinental É isso aí Balácio, corpinho Balácio, corpinho Adjaiô Lê, 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 lê Vou de casa pro trabalho Eu dou trabalho Vou pra casa na moral Sem zoer Sem balada Sem marola Sem mancada Eu tô legal Faça som Ou faça chuva O que eu faço pra você Nunca tá bom Pago as contas, faço as contas, tudo bem eu sei É minha obrigação, mas eu tenho Reclamações a fazer, mas eu tenho Que conversar com você, mas eu tenho Reclamações a fazer, mas eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de boutique A roupa toda amarrotada e você não parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Vai dizer que sou ruim Vai dar mais valor pra mim Para com de, para com de, para com de, para com de Para com de, para com de, para com de A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de boutique A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, eu tô falando hein Vai ver do que sou capaz Mas, só na face Vai dizer que sou ruim Só na face Tu vai dar mais valor pra mim Só vocês, só vocês, quero ouvir Transcontinental, muito obrigado por essa tarde linda que a gente passou Logo, logo a gente se vê Muito obrigado, boa tarde, boa tarde, boa tarde, valeu, valeu